Eu sou o Razeque, sou músico paraense, nasci em Kametá, depois fui para Tucuruí e depois cheguei aqui em Belém. Então a minha trajetória é marcada por muitos recortes e isso influenciou totalmente na minha música e no que eu faço hoje. O Razeque tem quatro anos e antes disso eu tive muitas bandas, já fui baterista de punk, já toquei numa banda alternativa onde eu tocava baixo. Então isso de tocar os instrumentos fez com que houvesse um amadurecimento no que hoje eu faço como trabalho principal. E boa parte dessa influência, desse contato inicial da música, vem dos meus pais. A minha mãe é socióloga e pedagoga. O meu pai é eletrólogo e isso me influenciou muito em escrever e logo após compor. E sem falar nas influências de Beatles e todos os clássicos que todo mundo gosta, ou pelo menos eu, me marcaram muito nesse início de composições. Hoje eu tenho um EP lançado, tenho um single e tenho meu recente disco. O EP lá em 2018. Eu posso, daqui em diante, ter o corte, né? É que é muito longo o nome dos meus discos, aí eu esqueci o meu primeiro. E aí eu tenho meu primeiro EP de 2018, cujo nome é Depositando Palavras em Folhas Carentes de História. Logo após eu retomo com o meu single, Degradê, de nome mais curto. E em seguida, Por Todos os Anos e Lugares, que é o meu recente disco, conta com 10 faixas, das quais eu coloquei todo o humor e carinho. E eu devolvi todos esses anos de inspirações, de influências, desses recortes, de todos esses anos, nessas músicas. Eu já toquei no... Antes era outro nome, o Psica, e eu toquei nesse festival e a gente tocou num barco e pegou fogo. Alguém jogou uma bituca e aí pegou fogo e a gente continuou tocando. Alguém veio com um chitor e o show continuou da mesma forma. Toquei num chá de bebê e, enfim, toquei num carnaval em Cametá, rock. E, sei lá, inúmeras situações aqui em Belém também, de festivais e de coisas menores, pubs. E eu adoro muito essas coisas que acontecem assim, vamos tocar em um lugar remoto de Belém. Eu adoro ir buscar longe. Eu gosto de ir pra longe pra depois a gente vir pra esse centro. É legal fechar o cerco como artista, como ser humano, levando arte, levando música e o que a gente se propõe a fazer todos os dias. Esse programa é uma vitrine e eu acho que todo artista paraense que se dedica, que tem amor, que está começando seu projeto, merece estar aqui. E eu vejo isso como uma oportunidade muito boa de apresentar nossas canções, minhas canções em formatos também diferentes. É legal trazer o violão e poder contar um pouco das minhas histórias através das minhas canções. Então o programa é essa grande vitrine que coloca artistas, que traz a produção de vocês, que traz todo esse olhar artístico, cenográfico, pra nos presentear com a melhor performance e o que melhor a gente também sabe fazer. Então é importantíssimo a iniciativa. Nesse ano tem muita parceria vindo. Eu tenho algumas músicas já na manga gravadas, que eu tô trabalhando na comunicação, vendo as minúncias pra isso ser lançado da melhor forma possível. E já pensando num próximo disco, a gente tá sempre pensando numa próxima etapa, um próximo nível, se provocando quanto artista, mudando sonoridades. E eu espero que sempre em evolução pra isso ser o mais coerente possível com a nossa arte, com o que a gente acredita. Então vem muita novidade por aí. Se quiser me seguir nas redes sociais, é arroba Rodrigo Rasek e por lá você sabe de tudo do que eu faço e tenho feito.